Se quer me marar, eu vou sofrer, coração vai se acelerar Acabar no fígado, demais quando eu surto é pra você É inesquecível, se quer me marar, eu vou sofrer, coração vai se acelerar Venha o último da disputa final Venha o último da disputa final Atenção do Diniz ajeitando na manhaca de Jigas Campos Tô com o pé de um curto, vai profeito, a morte do Marabá O Marabá é muito duro, vai jogar, caindo e voltou Se tem que tomar, o campeão, o jovem chapéu E como campeão de dois, Malu e Miquel E o caldeirão serve aqui na fazenda dos grandes E a nossa disputa final Esse cara já era o campeão sem montar nesse torno Agora lá no sistema de imagem, observa O Alessandro Diniz, ele distribui seus pés no momento certo Olha o pé de fora, dele é esquerda Ele abre, segura o Moisão através das ozeitas Fala aqui não, aqui no centro E aí